Bom, existe sim uma oportunidade enorme para esses provedores e para todos nós em geral, que somos consumidores de tecnologia, principalmente como você comentou, com Wi-Fi de alta velocidade, Wi-Fi 6E, a Anatel ano passado liberou uma faixa de espectro de 1200 MHz adicional para uso em Wi-Fi, que vai permitir com que o Wi-Fi seja um complemento para o 5G em várias dessas oportunidades. O 5G operando, por exemplo, na conectividade outdoor e o Wi-Fi 6E operando com uma capacidade muito maior dentro do ambiente indoor para suportar a conexão desses tipos de dispositivos de mais alta velocidade, aplicações de realidade virtual, de realidade aumentada, de vídeo em alta definição. Então, esse é um espaço onde eles podem tirar proveito e explorar essa possibilidade de complementar a cobertura 5G fornecida pelas grandes operadoras no ambiente indoor com uma cobertura Wi-Fi 6E no ambiente indoor para fornecer acesso, digamos, simplificado e de alta velocidade, independente de onde o cliente esteja. Se ele estiver dentro do ambiente de 5G e passar para o ambiente Wi-Fi, ele vai manter a mesma experiência. Então, é algo que a gente verifica que durante esse ano e o próximo ano vai crescer bastante em relação à capacidade que as redes Wi-Fi vão ter de suportar novos usuários e novas aplicações. E a IoT também é algo muito importante, a gente teve algumas conversas com eles durante esses anos e algumas indústrias estão investindo muito pesadamente nesse tipo de solução. A gente falou disso em hotelaria, por exemplo, a possibilidade de usar um hóspede dentro de um quarto, controlar a iluminação do seu ambiente, poder ligar, desligar a TV, fazer projeção do seu conteúdo na TV que está no quarto, por exemplo, controle de temperatura, de ar-condicionado, câmeras de segurança. Tudo isso tem se tornado uma realidade dentro das empresas. E é importante, quando você está falando de dispositivos IoT, buscar uma forma simplificada de conectar todos esses dispositivos dentro dessas organizações. E a nossa solução tem um papel bastante inovador dentro dessa perspectiva. Primeiro porque quando nós fornecemos, por exemplo, um access point dentro desse modelo, por exemplo, que o service provider conecta na rede do cliente, ele não é um access point só Wi-Fi. Ele é um access point que foi preparado para ser, claro, um access point Wi-Fi para conectar dispositivos de clientes finais, mas ele também é um gateway de conexão para dispositivos IoT. Ele tem rádios específicos para conectar dispositivos Bluetooth Low Energy, dispositivos como Zigbee, que estão, por exemplo, em fechaduras eletrônicas dentro de prédios inteligentes hoje, por exemplo, de iluminação também. Então, essa mesma plataforma pode conectar esses diversos tipos de elementos e pode fazer uma conexão no back-end com os diversos provedores de IoT, permitindo esse fluxo fim a fim, sem precisar de muitas redes em overlay. Uma mesma rede pode fazer a conexão de todos esses dispositivos. E hoje a gente já tem mais de 140 parceiros dentro desse ecossistema de IoT. Então, a gente procura, em relação ao IoT, olhar para essas duas dimensões, tanto como conectar todos esses dispositivos de forma simplificada e mais barata, e, segundo, como proteger esses dispositivos, como a gente já falou, são dispositivos frágeis, muitas vezes você não tem muito controle sobre o que esses dispositivos fazem. Então, identificar e segmentar automaticamente esses dispositivos é a melhor forma de evitar que eles sejam utilizados como vetor de ataque à rede. De tudo que você está colocando, a gente só percebe que os serviços gerenciados ganham cada vez mais um papel estratégico. Sim, e é exatamente o que os clientes estão buscando e o que esses pequenos provedores de serviços estão buscando se preparar para oferecer. Então, estão investindo bastante em capacitação, em treinamento. A gente tem fornecido esse ferramental dentro da plataforma ESP para que eles possam montar esse serviço gerenciado de forma simples e possam ofertar para os seus clientes também de forma simples e escalável, de forma com que eles possam oferecer esses novos serviços que a gente comentou. Nós estamos no universo de pequenos crentes de serviços, nós temos os órgãos públicos que são ligados a municípios, a estados, e que estão aí demandando também muita internet porque eles querem prestar serviços digitais. Como que eles podem atuar em conjunto com os prestadores de serviços de telecomunicações? Bom, esse eu diria que é uma excelente oportunidade para esses provedores de serviços de telecomunicações, porque existe uma demanda reprimida muito grande do governo que precisa se atualizar para justamente oferecer esses serviços digitais para os cidadãos. E muitas vezes o grande volume está justamente aí nessas contas de governo, porque elas precisam normalmente de uma quantidade grande de dispositivos, de dispositivos de maior capacidade para oferecer esses serviços para a população. E isso passa muitas vezes também por disponibilizar a conectividade em espaços públicos, um Wi-Fi público, por exemplo, em praças, em estações de ônibus, por exemplo. E os pequenos provedores têm acompanhado essa tendência e têm buscado trabalhar com esses órgãos públicos para oferecer esse tipo de serviço, por exemplo, como um serviço gerenciado. Então, realmente é um ponto que a gente tem visto bastante demanda. Escolas, por exemplo, também, que há dois anos têm também investido bastante em democratizar ali o acesso, não só para os usuários, os alunos que estão dentro de sala de aula, mas também para alunos que estão fora da sala de aula, em casa, em qualquer lugar. Então, a infraestrutura de telecomunicações desses espaços também tem sido objeto de investimento por parte dos estados e municípios e também é uma oportunidade de serviço gerenciado para esses pequenos provedores de serviço.